Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa. Estudo da Visa mostra o que os brasileiros buscam nos programas de fidelidade. A assessoria de imprensa da Visa mandou para o canal, vamos à nota então. São Paulo, setembro de 2019. Estudo da Visa, em parceria com a consultoria Bond Brand, empresa global de gerenciamento de fidelidade e experiência de clientes orientada por dados, mostrou que o brasileiro está entre os três mais satisfeitos com seus programas de fidelidade no mundo, perdendo apenas para o México e Índia. O que mais tem atraído os brasileiros são as experiências para ganhar e usar os pontos, 17%. E a forma como são tratados por essas empresas, 16%. Outro dado interessante, que comprova a relevância dos programas de fidelidade dentro do perfil de consumo do brasileiro, diz respeito à sua utilização. O relatório de lealdade, encomendado pela Visa, mostra que 13% dos clientes no Brasil nunca resgataram algum benefício. Um dos mais baixos em todo o mundo. Se compararmos com os países vizinhos, o Peru chega a 16%, a Colômbia 18% e o Chile 17%. A pesquisa ainda mostrou que 86% dos brasileiros afirmam continuar fazendo compras com empresas que oferecem uma boa experiência de fidelidade. O brasileiro é um público estratégico para o programa de fidelidade no mundo inteiro, mas é preciso estar atento ao fazer o que a experiência e a customização das promoções são muito valorizadas pelos consumidores deste país. Veja a lista dos que mais motivam os brasileiros a usarem os programas de fidelidade em ordem de preferência. Primeiro, programa consistente com minhas expectativas em relação à marca. Dois, nível de personalização. Programa atende minhas necessidades. Quatro, forma com que os benefícios são oferecidos. Cinco, me sinto valorizado pela empresa. Sexto, o montante acumulado é sempre alto. Sétimo, o programa é mobile friendly. Não é difícil recuperar meus pontos. Ofertas relevantes. Gosto de participar do programa. A Visa traz soluções que podem ser utilizadas por todos os seus clientes e parceiros. Emissores, credenciadores e estabelecimentos comerciais. Com o objetivo de melhorar a experiência de compra dos consumidores, trazendo diferenciais e fidelização para as empresas e aumentando o seu volume de vendas. Tá aí pra vocês a nota da assessoria de empresas da Visa. A matéria completa fica aí embaixo do vídeo pra vocês lerem aí. Eu achei a pesquisa muito legal. Aí tá buscando cada vez mais os brasileiros esses programas de pontos. E o nosso canal, eu tenho certeza que vem ajudando muitas pessoas a entenderem que utilizar o cartão consciente, ter cartões com pontos bons, né? Então você pega um cartão com nível Gold 1.2, 1.3, um Platinum com 1.5, 1.8, um Black com 2, 2.2. São programas de pontos que atraem os consumidores. Observa aqui no canal quantas pessoas que não utilizavam cartões de alta renda, que não sabia das suas pontuações e programas de fidelidade e benefícios do cartão e hoje sabe. Então a pesquisa eu acredito que esteja realmente dentro da margem de aceitação que os brasileiros estão buscando realmente, no caso, o programa de fidelidade. Eu acho que é um dos maiores programas de fidelidade no mundo, né? Junto aos cartões que realmente puxam esses programas para os clientes serem fidelizados, né? Então tá aí uma nota da assessoria de empresas da Visa. Eu achei legal, gostei muito. E fica pra vocês o link, então, caso vocês queiram ler completa a notícia, fica embaixo do vídeo, no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.